Fala aí, fãzinho! Fala aí, fãzinha! Franz, Nocete... Franz Lima, beleza? Eu já tô querendo há um tempo trazer um outro vídeo sobre Joker, sobre Coringa. Já tem um vídeo aqui no canal, já tem algumas matérias de Coringa também, mas eu queria falar sobre representatividade dentro do filme do Coringa. Representatividade Joker. É disso que eu queria falar. Coringa, Coringa chegando agora ao cinema, a gente já tem um vídeo lá. Representatividade é uma palavra que tá na moda, é uma palavra que tá muito em voga. Teve o Rock in Rio agora, a gente vê bandas que nos representam, bandas que não nos representam. Tem gente que gosta da Anitta, Anitta representa uma galera. Sim, entendeu? O Iron Maiden representa uma galera que lotou lá o Rock in Rio, mas a representatividade tá muito em voga. E tivemos o Coringa. O Coringa é o quê? Um filme de super-herói. Filme de herói. Tá inserido dentro do universo de super-herói. Tá dentro do universo de super-herói. Só que a gente teve Pantera Negra agora há pouco tempo. Pantera Negra é um filme de representatividade com os negros, super-heróis negros. Tem o Killmonger lá, a questão da luta de classes do Killmonger. Mas eu acho que o Coringa chegou mais longe. chegou mais longe dentro dessa representatividade. Porque ali a gente tem um cara louco, um louco, o Arthur Fleck, abandonado, abandonado por Gotham, pelo sistema de saúde de Gotham, que tratava dele, que dava remédio, o sistema de saúde, ou abandona. Ele olha pra televisão desde criança, desde criança, e vê o Robert De Niro como sendo um ícone dele. Murray. Um herói pra ele. E é um cara que se aproveita dele mesmo, da deficiência dele mesmo, e leva ele pro programa, escatologia, que é o que a gente vê muito na TV. Programa sensacionalista. É, programas sensacionalistas. Se valem da desgraça alheia pra obter público. Então aí a gente tem uma outra representatividade. Tô anotando a representatividade? Tô anotando cada uma delas? Vamos lá. A gente tem o Thomas Wayne. Thomas Wayne, o cara rico. A gente tem Batman nesse filme. Tem um garotinho lá, o Batman. Mas tem um Thomas Wayne. E tem o cara rico, que representa o poder, que quer ser o prefeito de Gotham. Só que a Gotham tá abandonada. A Gotham tá fudida. E aí o que acontece? O Arthur Fleck, o Coringa, sem querer, ele recebe arma. Vamos lá, outra representatividade. Ele tá no trabalho dele, trabalho de palhaço. Ele trabalha com outros caras lá meio esquisitos. E ele é agredido. E um amigo dele chega pra ele. Não, cara, você precisa dessa arma aqui pra você se defender. Você precisa dessa arma aqui. Cara, mas isso é certo? Isso é errado? Então a gente tem uma representatividade dentro do porte de armas aí. Do grupo que valoriza o porte de armas. É, e do grupo que não valoriza também, porque vê aquilo como uma cena errada. Muita representatividade ali. E aí ele mata três executivos que trabalhavam pro Thomas Wayne, tipo Wall Street. E aí o povo olha pra isso e vê. Cara, mataram três caras ricos. Três caras ricos. Os caras ricos tomam... Ricos e bons, segundo o próprio Thomas Wayne, pessoas acima de qualquer suspeita, atrapalhadores, homens que tinham família e que jamais seriam capazes de fazer qualquer tipo de maldade. Coisa que você não encontra na realidade. O que levou à morte desses indivíduos foi um assédio sexual... Assédio à mulher. E seguido de um espancamento de um cara que simplesmente estava rindo. É. Vamos espancar o cara porque nós somos três e podemos bater no cara. Representatividade. Você nunca parou pra rir numa parada que é pra chorar? Vários. Vários. É. O Coringa te representa. Você tá nervoso. Você tá nervoso. Você tá... Caraca, meu irmão, você começa a rir de nervoso. O Coringa te representa nisso aí. É um nível muito maior, mas eu me senti representado. Porque por várias vezes eu começo a rir pra caralho de uma parada do nada, entendeu? Chorando triste. Coringa me representa. É uma crescente de loucura e ele chega a um ponto onde aqueles que o atingiram recebem um castigo. E eu, ontem, conversando com os amigos, a gente abordou isso de uma forma diferente. Se a gente lembrar, há pouco tempo houve o atentado no Charlie Hebdo, que é o jornal francês, que fez várias e várias charges e anedotas em cima da fé islâmica. E o que aconteceu? Alguém não interpretou isso com bons olhos e chegou ao extremo de entrar lá e matar todo mundo. Quando você despreza um indivíduo, quando você escarnece desse indivíduo ou de um grupo... Você cria uma revolta. Você cria uma ideia de revolta. E isso pode ter consequências negativas. E que ela vai igual uma pedra na água que vai ressonando, ressonando e tem os atentados. Então o filme também te representa nisso. Aí a gente tem a população que bota a máscara do palhaço e vai pra rua pra exigir seu direito, pra matar o poderoso, pra matar o Thomas Wayne e criar o Batman. A gente tem isso no Coringa. Ou seja, Coringa é um filme de representatividade sob vários níveis. Eu acho que a DC conseguiu fazer um filme de super-herói bem interessante, bem próximo a nós, nos representando de várias formas diferentes. Coisa que a Marvel é cueca colada, o super-poder é muito bonito, mas eu acho que a DC conseguiu. A DC conseguiu nos trazer, nos representar. O cara que ri à toa, o cara que ri do nada, o cara que ri quando tá triste, o cara que perde o remédio, o cara que tem o problema com o ícone da televisão, a população que se revolta, o Kill the Powers. O desempregado que cuida da família. O desempregado que cuida da família. A mulher abandonada, a mãe dele foi abandonada. A gente não tem só a mulher que sofre violência no metrô. A mãe dele foi abandonada, colocada num asilo, dito que foi adotada, criança, toda largada. O abandono da mulher pelo poderoso Thomas Wayne. Ou seja, Coringa é um filme de representatividade. Franz, no set, entra lá no site. Eu tô aguardando vocês lá. Você tá na nossa casa querendo conversar com a gente sobre representatividade. Falei mil vezes. Coringa te representa. Coringa te representa, meu amigo. Bote a máscara do palhaço, porque ele te representa. Coringa te rápida. Coringa te охotada. Coringa te representa. Coringa te representa. Coringa te Discovery. Coringa te representa. Coringa te technician, Coringa te니다. Coringa tewarzannya é a priori da época em iconiciska. Tchau.